Ash Love Sing e você, vem comigo? Vamos mesmo Eu bebo em sua boca O gosto de tudo Eu mato seu corpo A sede que eu tenho Nesse beijo eu tomo De todos os vinhos Mistura perfeita Dos nossos carinhos O ar que respiro No céu se mistura Da pouco picante E a minha loucura E o pego nas fontes De tantas delícias Me perco em seus fontes Jardins e caricia Quando eu provo do seu beijo Eu me perco no sabor Da pureza dessas fontes Da beleza desse amor Nesse campo Nesse campo parto e fértil Eu destruo tudo melhor Tudo é puro na beleza Desse amor Na árvore preta Nosso amor conhece O gosto da fruta E a fio que oferece E a fio que oferece E a fio que oferece Nós somos a festa E a fio que oferece Me confundo no sabor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo parto e fértil Eu desfruto do melhor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando eu provo do seu beijo Quando eu provo do seu beijo Eu me perco no sabor Da pureza dessas fontes Da beleza desse amor Nesse campo parto e fértil Eu desfruto tudo melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Quando eu provo do seu beijo Quando eu provo do seu beijo Eu me perco no sabor Da pureza dessas fontes Na beleza desse amor Nesse campo parto e fértil Eu desfruto tudo melhor Na pureza dessas fontes Na beleza desse amor Eu desfruto tudo melhor Eu desfruto tudo melhor